Boa noite seu Chico. Boa noite Alex. Queria falar um comentário que esse dia eu tentei escrever, mas não consegui, saiu meio falhado umas lives atrás. Esse dia eu mandei a minha moto para manutenção e peguei uma 160 para rodar, um dia que eu precisei. E quando você fala assim que moto grande mata, na verdade eu fiz o contrário, não é uma moto grande, é uma malaio, mas fui para uma brosa. Cara, é muita diferença, a moto é muito leve, parece que está andando de bicicleta. É verdade. Então, aí eu não entendi porque você falava essa coisa, ah, você vai morrer. Agora eu entendi. O cara recém pegou carteira e pega uma moto grande, vai morrer. O Alex falou uma coisa que eu até esqueço de comentar, mas é exatamente isso que o Alex falou. A sensação de quando você sai de uma moto grande e vai para uma moto menor. Eu fiz uns testes em umas motos menores, aí tem uns idiotas, sempre tem idiota aqui na internet. A internet é povoada por gente abençoada e por gente idiota. E aí eu sempre falava, pô, que motinha legal, que motinha massa, puxa levinha, parece uma moto de papel, parece uma bicicleta. Aí tem uns idiotas, foi numa brosta que eu fiz um teste, não sei se foi brosta, foi na CG, uma moto pequena. Aí tem uns caras idiotas que, obviamente, se você falar A, o cara converte para algo negativo, se você falar B, ele vai tentar converter algo negativo, qualquer coisa que você falar, ele vai converter para algo negativo porque ele não gosta de você. Então, aí um cara ou dois chega e diz assim, como você está? Você ofende as pessoas que têm essa moto? Dizendo que é motinha? Por quê? Só porque você tem motão? Porque você tem moto grande? E aí você, Alex, você volta a exatamente a essência do pensamento. Eu já tenho moto de alta cilindrada e motos pesadas há, sei lá, no mínimo 15 anos. No mínimo 15 anos que eu só tenho moto de alta cilindrada, moto pesada, moto que pesa mais de 200 quilos. No mínimo 15 anos. E recentemente eu comprei a moto mais leve, peguei scooter, peguei moto elétrica, a Himalaya, que não é tão leve assim, não é? Mas principalmente a scooter elétrica. Cara, quando eu peguei uma scooter elétrica, eu tinha até dificuldade para pilotar de tão leve que é. E quando eu faço os meus testes com as motos de baixa cilindrada, e aí eu digo, poxa, parece uma bicicleta, parece uma sensação... Aí muita gente leva na maldade, como se eu estivesse desfazendo da moto, mas não é. É essa a sensação que o Alex está falando, que eu muitas vezes esqueço de falar nos vídeos do caminho mais rápido para o inferno. Nos vídeos que eu digo, vai, quer começar com a moto de maior cilindrada? Vai, vai, filho. Vai que é o caminho mais rápido para o inferno. Mas é exatamente essa a sensação. Quem está numa moto de alta cilindrada e pilota todo dia, todo dia, todo dia, quando você vai para uma moto mais leve, que pelo menos aí você tem aí uns 50 quilos a menos, galera, é muita diferença. Chega a direção, ela fica meio boba, porque você está acostumado com a frente mais pesada, uma moto mais pesada, um conjunto mais pesado. Aí você vai para uma bróis, que é uma brosta, né? Ou uma cross, é uma CG, é uma Factor. Putz, é papel, é uma motinha muito leve, e aí a direção fica até boba. Então, é essa a sensação que o Alex está falando. É esse susto que, mesmo quando você sai de uma grande para uma pequena, você vê assim, cara, moto grande é um troço perigoso para quem não tem experiência. Imagina começar. É, faça as suas palavras as minhas, Alex. É isso mesmo. Moto grande, para quem quer começar, é o caminho mais rápido para o inferno. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau.